Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos ver sobre a função FWListBrands, que basicamente serve para abrir uma tela para seleção de filiais que eu tenho aqui no meu sistema. Então vou dar um Executar aqui. Aí ele vai mostrar aqui a telinha para a seleção. Aqui são os campos. Eu vou dar um duplo clique aqui ou eu posso clicar aqui no Marcar Todos, que ele já marca o registro. Vou dar um Confirmar e aqui ele vai cair no meu Breakpoint. Então pessoal, como que funciona? A FWListBrands aqui, basicamente, eu aciono ela e falo quais campos que eu quero que ela retorne para mim no Array. Então ela vai mostrar a telinha, o usuário selecionou ali e deu um OK. Se ele confirmou, ele vai preencher esse Array Aselect. Aí no Aselect, ele vai trazer a lista de filiais marcadas. Então aqui marcou apenas uma. E aqui são os campos que eu pedi para ele retornar para mim. Então a flag é True, o código da filial é 01, o nome reduzido é Matriz e o CNPJ aqui vem em vazio, que é a minha base de testes aqui local. Ok, jovens? E aí no caso aqui, vou dar um Continuar aqui e ele vai falar que selecionou a 01. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima! semana.